Se tu prefere putaria Agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere putaria Agora o B.O.Z. que tá mandando Para as novinhas manda putaria E pros moleque passando o mano Já que o baile tá fervendo E tem novinha toda, toda Senta por cima da pica, vai Fica por cima da rola Senta por cima da pica, vai Fica por cima da rola Já que o baile tá maneiro Tem novinha toda, toda Fica por cima da pica Fica por cima da rola Fica por cima da pica Cê tá por cima da rola Cê tá por cima da rola Cê tá por cima da rola Oi, Pereira Vai começar E aí, Pereira, doutora funk Cê é louco, hein, caixoneira Mas isso não, cara, daqui a gente ainda não é, cara Deve tá alguém sair, todo mundo já não vai danar Não tô te entendendo Se tu prefere, putaria Agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere, putaria Agora o Biosi que tá mandando Para as novinhas, mando putaria E pros moleque passinho do mano Já que o baile tá fervendo e tem novinha toda, toda Senta por cima da pica, vai Quica por cima da rola Senta por cima da pica, vai Senta por cima da rola Já que o baile tá maneiro Tem novinha toda, toda Quica por cima da pica Senta por cima da rola Quica por cima da pica Senta por cima da rola Senta por cima da pica, vai Quica por cima da rola Senta por cima da pica, vai Vai, 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 fica por cima da rola Fica por cima da pica, seita por cima da rola Fica por cima da pica, seita por cima da rola